Música Começou hoje o quinto simpósio de extensão da UEL por extenso. O simpósio é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão, a Proex, e tem o objetivo de discutir e divulgar os projetos e programas de extensão da UEL. A abertura oficial foi hoje pela manhã com uma apresentação cultural de Taicô do projeto social União para a Vitória. Em seguida, o vice-reitor da UEL, o professor Ludovico Carnassialli e outras autoridades da Proex deram as boas-vindas aos participantes do simpósio. A mesa de abertura discute a extensão universitária e suas metodologias e diálogos com a comunidade, que também é a temática central do evento. A programação do quinto por extenso vai até amanhã com meses redondas e apresentações de trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto